Olá, visionários e guardiões, sejam bem-vindos a mais um evento proporcionado pela TAC da FUJ. E eu tenho um prazer enorme que, através da minha empresa, Cefã Consultoria Técnica e Alimentos, está participando da Happy Food Tech 2021, um evento de sucesso, que é o maior evento de atualização tecnológica para profissionais da área de alimentos. E nós vamos trazer algumas novidades nessa área, que são mudanças no mapa, impacto na indústria e no profissional de regulatório. E eu, Cláudia Magalhães, vou ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência, como que essas mudanças no mapa impactaram tanto na indústria quanto na minha vida profissional. Mas, antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é Cláudia Magalhães, sou médica veterinária, graduada desde 2004 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho especialização em segurança de alimentos, atuo há 16 anos com a indústria de pescado, com serviço de inspeção federal, também na área de serviço de inspeção estadual. Já trabalhei com exportação e importação de pescado. Atualmente, estou como RT e consultora em assuntos regulatórios de alimentos em algumas indústrias aqui no Rio de Janeiro. Já atuei na parte de gestão de qualidade, rotulagem, pesquisa e desenvolvimento. E também atuo como consultora pelo MAPI, que é um projeto com o SIM, que é orientando as agroindústrias no desenvolvimento e implantação do programa de autocontrole para a aquisição do SIRM. Nós vamos falar um pouquinho desse projeto mais à frente. Bem, quando a gente fala em mudanças no mapa, impacto na indústria e no profissional de regulatórios, eu venho com essa imagem para vocês. O que essa imagem pode trazer para vocês aqui? O que vocês trazem aqui no ano de 2017? Vamos puxar aí da memória o que 2017 foi o marco para vocês. Nós tivemos aqui concurso do MAPA com um número muito considerável de vagas, mais de 300 vagas para auditores fiscais federais agropecuários. Nós tivemos o quê? O advento da carne fraca, que foi aquela operação do preço federal com os problemas que estavam acontecendo entre as indústrias e alguns fiscais do MAPA. Nós tivemos também o quê? O RISPO-A. O RISPO-A completava 65 anos nesse ano e nessa oportunidade foi lançada a sua nova versão. Após 10 anos de revisão, acho que mais de 10 anos de revisão, o RISPO-A nasceu de novo aí, que trouxe para a gente aí uma nova leitura, uma nova forma de ver legislação para as indústrias muito mais modernas. Quem não sabe, o RISPO-A logo é em 1952. E olha que ele foi bem atualizado. E aí, quando a gente fala 2017, a gente começa, tem o ANT, que é o RISPO-A antigo, a forma de fiscalização, a forma de inserção de rotulagem, tudo isso. E a gente tem 2017 e em diante, que é o depois, que é o que a gente vai ver aqui. Eu coloquei nesse painel aqui algumas palavras, algumas palavras-chave que trazem para a gente, algumas reflexões sobre o assunto, algumas mudanças. E eu falo de uma forma geral, tá, pessoal? Porque se a gente for entrar aí no âmbito de pescado, de leite, de carne, de frango, nós tivemos muito mais mudanças. Então, eu estou falando no geral que impactaram todos esses setores. E o primeiro de todos é o que eu falo, é o RISPO-A, que foi lá em 2017 que ele veio com a sua nova versão, que foi o decreto de 2013, de 29 de março de 2017, quando ele completava 65 anos. Logo em seguida, em 31 de maio, ele teve a sua primeira alteração, que foi alterada pelo decreto 9.069. E ano passado, no dia 18 de agosto de 2020, foi lançada uma nova alteração do RISPO-A, através do decreto 10.468. E teve modificações consideráveis. Inclusive, é uma dica, quem ainda não viu essas modificações, fiquem atentos, lá no site do mapa, no YouTube, perdão. No YouTube, nós temos ali um link que tem todas essas modificações, área por área, todas as modificações consideráveis e explicadas pelo próprio coordenador do Ministério da Agricultura. Então, o RISPO-A, através dele, foram surgindo essas palavras aqui de mudanças. E a primeira delas que eu falo foi o que? Programa de autocontrole. Ah, você vai falar, Cláudia, eu faço o programa de autocontrole, desde 2005, com a aula circular, 175 e 7.6, porque eu sou da CAR. Eu falo para você, eu faço desde 2009, com o Pescado, no ofício circular 21. Quem é de outras áreas, faz também, através de seus ofícios circulares. Mas a gente não tinha instituído legalmente o programa de autocontrole. Nós tínhamos ofícios circulares. E foi no RISPO-A que ele nasceu, que foi instituído a obrigatoriedade das empresas terem uma forma de controle dos seus processos através de programas de autocontrole, que são procedimentos, o quê? Descritos, implementados, para quê? Para que tenha controle do seu processo, através de monitoramento, ação corretiva, verificação e registro. E que eles não se limitem somente aos programas de pré-requisitos, a PPCC, BPF e PHO. Mas que podem ter outros programas reconhecidos pelo mapa. Então, tem indústrias hoje, que elas têm certificações internacionais, que elas têm um programa de autocontrole muito mais amplo e completo. Como também tem aquelas que se baseiam nessas pré-requisitos e que também têm um programa de autocontrole bem completo. Tudo depende do que você produz, do seu tamanho de indústria. Mas o programa de autocontrole hoje é obrigatório nas indústrias de alimentos. E isso trouxe para as empresas o quê? Mudanças significativas. Trouxe mais responsabilidade. Chamou a responsabilidade para a empresa. Certo? E depois disso, a gente fala de quem? Peja a SIGCIF. Que, na verdade, ela veio antes do risco lá. Dia 11 de janeiro de 2017, saiu a Instrução Normativa 1, que falava o quê? Que estabelecia o quê? Os procedimentos de registro, renovação, alteração, editoria e cancelamento de registros de produtos de origem animal. Através do quê? De programa, do programa da plataforma. Peja a SIGCIF, que é a plataforma de gestão agropecuária. Antes, nós tínhamos quem? Só o SIGCIF. E nós inserimos o rótulo, todo o processo, a descrição do processo de fabricação, a fórmula. A gente inseriu tudo ali e depois o AFA ia lá e avaliava o encarregado do SIGCIF. A partir de 2017, já mudou. Então, a Peja a SIGCIF, ela trouxe o quê? Mais autonomia para a empresa. Olha aí. Mais autonomia para a empresa. E aí, eu vou linkar essa palavra aqui. A registros de rótulos automáticos. Por quê? A partir da Peja a SIGCIF, nós tivemos o quê? Mudanças de registro do rótulo. A gente teve aí duas categorias. Aqueles produtos que poderiam ser considerados os regulamentados e aqueles que não eram regulamentados. Então, aqueles regulamentados, na verdade, são aqueles que têm o RTIQ. O Regulamento Tecnico de Entidade e Qualidade. Se ele tem o RTIQ, considera-se o quê? Que ele já tem toda a denominação de venda, como que tem que ser a fórmula, o que pode conter, o que não pode conter. Suas formas de controle. Então, a empresa tem que se basear nele para poder fazer o seu registro, para poder fazer o seu produto. Certo? E aí, teve os não regulamentados, que são aqueles que ainda não possuíam. Eu falo ainda porque vão sair mais regulamentos técnicos de entidade e qualidade. Só no Pescado, de 2017 para cá, já foram três que saíram novos. Pescado estava muito atrasado nessa área e ele foi evoluindo bastante, de 2017 para cá, como outras áreas também. Então, o que acontece? Com o registro do rótulo automático, a empresa vai lá, registra o seu rótulo e ela é responsável por aquilo que ela coloca. E aquele rótulo vai ser auditado em algum momento. Ele vai ser escolhido no sistema, você vai receber o e-mail da auditoria para saber se ele está ou não correto. Então, aquela questão do AFA ir lá avaliar o seu rótulo previamente, antes de você inserir, já não existe mais. Agora, a empresa é responsável pelo registro na plataforma. E nós falamos sobre isso no nosso curso de assuntos regulatórios e alimentos, no registro de alimentos no mapa. Onde eu ensinei passo a passo para como se cadastrar na PGA e depois como inserir o registro no rótulo. Depois, dá uma olhada lá na TAC da FUT que ela tem esse curso maravilhoso, certo? E outra palavrinha que a gente pode considerar aqui nesse painel de palavras novas aqui, a partir de 2017, vem mudando a nossa vida. DCEPOA. Quem sabe o que é DCEPOA? Declaração de Conformidade de Produtos de Feria de Animal. Ela vem instituída através de quem? Da instituição normativa 23 de 2018, 26 de julho de 2018 e suas alterações. O que a DCEPOA nada mais é do que mais um documento que vai fazer a certificação, declaração de conformidade daquele produto que você vai exportar. E ele só serve para países que não têm habilitação específica. Então, algum representante legalmente instituído pela empresa, pode ser o responsável técnico, algum auxiliar, representante legal, vai estar cadastrada no mapa para poder fazer esse preenchimento online, colocar os documentos de embasamento, formulares que indiquem a rastrabilidade, a origem da matéria-prima, todo o processamento, todo o controle que existe daquele produto, para poder o quê? Enviar junto com a DCEPOA e, a partir daí, emitir o certificado. Então, antes, nós tínhamos o certificado sanitário nacional, internacional e a guia de trânsito. Agora, nós temos também um quarto documento, que é a DCEPOA, que esse é o quê? Emitido pela empresa. A empresa vai emitir a DCEPOA e esse documento vai servir de embasamento para certificação, certo? E outra palavra nova aqui que nós temos, inspeção com base em análise de risco. Gente, isso daqui foi uma mudança muito drástica. Eu falo drástica por quê? Porque a gente estava acostumado com aquelas auditorias, supervisões na empresa, fiscal dentro da empresa, e não é mais assim. Muitos falaram assim, nossa, o fiscal não vem mais na minha empresa, eu não vou ter mais cal na minha empresa? Como assim? Não, a fiscalização continua atuante, ela continua lá na sua empresa, só que de uma forma com base na análise de risco. Então, o mapa, lá no artigo 13, no seu risco A, ele instituiu a inspeção com a base na análise de risco e nós temos documentos que ensinam a fazer essa análise de risco, que o mapa procede essa análise de risco. e, a partir daí, ela vai usar fatores como produção, histórico da empresa, o tipo de produto que ela faz, qual o risco que ela pode trazer à saúde do consumidor, qual é o histórico daquela empresa com relação àquele produto, e aí vai fazer todo o cálculo para análise de risco e vai colocar aquele risco estimado em 1, 2, 3 e 4. E o 1 vai ter o quê? Uma fiscalização o quê? Anual, a 2 semestral, a 3 quinzenal, a 4 quinzenal, e a 3 e a bimestral. Então, dependendo do grau que você vai ficar de risco estimado, você vai ter a fiscalização na sua empresa, mas isso também não impede do fiscal estar na sua empresa em outros momentos. Então, a atuação da fiscalização com a inspeção com a base na análise de risco, ela mudou, porque antes o mapa tinha aquele papel patriarcal, aquela coisa de pegar na nossa mão e dizer o que fazer, e não é assim. A função do Ministério da Agricultura é fiscalizar e auditar aquilo que nós estamos fazendo. Então, ele diz o que a gente tem que fazer e nós dizemos para ele como que a gente faz. Então, eu tenho um programa de autocontrole, ele vai lá auditar meu programa de autocontrole. Como que você controla isso? E eu falo para ele, eu faço assim e assim, dessa forma. Certo? Então, esses são os métodos de inspeção atuais, que já existem em outros países. Eu tive a oportunidade em 2019 de fazer um curso em Portugal sobre segurança de alimentos, e lá essa metodologia existe há anos. Tem indústrias que eu visitei lá que não tem fiscal há cinco anos. Mas você pensa assim, ela está largada? Não, a responsabilidade do produto é da empresa. Não é daquele fiscal dizer que está ou não certo. É da empresa, porque lá no Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é responsabilidade do fabricante colocar um produto adequado e sem risco no mercado. Então, a função do Ministério é o quê? Fiscalizar, auditar e aplicar as medidas punitivas e recolher aquele produto que possa trazer um risco à saúde do consumidor. Certo? Agora, passando para uma outra palavrinha aqui, que é a aprovação o quê? De projeto e registro de estabelecimento. Também teve mudança muito considerável. Através de quem? Da Instrução Normativa nº 3, 14 de março de 2019. Gente, eu falo essas datas, algumas já estão na minha cabeça, tá? Outras eu ainda tenho que buscar, mas é tanto que a gente busca, 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 que a gente vai acabando lembrando dessas datas o tempo inteiro. Porque hoje a gente lembra, assim, aonde eu acho esse assunto? Ah, tá na Instrução Normativa tal. Ah, tá na Portaria tal. Por quê? A gente precisa saber onde está. E eu falo para vocês que antes de 2017, eu não tinha esse hábito de ler a legislação com tanta frequência. Eu me baseava muito mais em documentos que já existiam ou artigos. Tá errado? Não. Mas eu não tinha aquela leitura de forma a interpretar a legislação e poder aplicar aquilo na minha indústria. E hoje é assim. Você precisa ler a legislação e aplicá-la dentro da tua indústria. E ver como que ela vai se aplicar ali, como que você tem que fazer. E você está preparado para uma auditoria, você está apresentando aquilo que você colocou dentro da sua empresa. Como que você elaborou, como que você implementou o seu programa de autocontrole, como que você fez o seu registro, como é que está a sua declaração de conformidade, a sua aprovação de projeto. Então, tudo isso, você tem legislações que te dizem como fazer. Certo? Então, quando a gente fala em aprovação de projeto, e eu falo em uma mudança bem considerável, por quê? Antes, qualquer alteração que nós tínhamos que fazer no estabelecimento, nós tínhamos que fazer um documento, preencher todos aqueles formulários, né? Era o Médici, né? Memorava, o nome sanitário, o estabelecimento, mais as plantas, tudo de forma física, imprimir todos os documentos e entregar no Ministério da Agricultura para ir para Brasília. Hoje, não. Quando é um estabelecimento novo, a gente ainda segue esse trâmite, mas é tudo online. Você envia online, né? E hoje não é mais MESI, e sim MTSI, Memorial Técnico, MTSI, às vezes eu confundo as siglas, MTSI, Memorial Técnico Econômico Sanitário do Estabelecimento. Então, o que acontece? Você hoje, ele juntou a parte que era do veterinário com a parte que era do engenheiro ou arquiteto, tudo num documento só de forma de Excel. E é uma planilha que você vai preenchendo todos os dados e vai inserir ali documentos comprobatórios, como as plantas, alvará, documentos da empresa que comprovem aquele estabelecimento. E como é um estabelecimento de registro novo, esse processo, ele vai até Brasília, até o tipo A, para ser aprovado. Quando o estabelecimento já existe, você quer fazer qualquer alteração, que seja uma remodelação ou uma ampliação, que vai impactar no fluxo de produto, de processo, de funcionários, se você vai aumentar a sua capacidade de produção, você precisa fazer todo esse documento, mas entregue ao encarregado do seu cifro. E ele, depois de dar o parecer favorável, ele vai encaminhar para o CIPOA responsável. Então, ele não vai mais até Brasília. Ele vai ficar onde? No CIPOA, o CIPOA vai avaliar e vai mandar de volta. Então, você já teve aqui o quê? O importamento do processo. É mais rápido hoje os processos dentro do mapa. Você consegue ter uma rapidez toda nesse processo de aprovação de projeto. E isso é bom para a empresa. É bom para nós profissionais. Só que a gente precisa dar o quê? Antenado, ligado. Como que faz isso? E, gente, o mapa, ele mudou muito a concepção dele nas legislações. Porque antes, como que ficava? As legislações saiam, nós pegávamos e líamos e a gente não entendia. Hoje, não. O mapa, quando ele lança, ele tem vídeos explicativos. Antes da pandemia, ele fazia reuniões em Brasília para a gente poder participar. Agora, não. Agora são vídeos no YouTube que dizem sobre essas mudanças consideráveis. Vários cursos são dados por empresas parceiras que falam sobre essas mudanças de legislações. como isso vai impactar. Então, a todo tempo, nós profissionais precisamos estar sempre ligados nessas mudanças. Por quê? Porque elas vão trazer mudanças significativas. E, às vezes, a gente tem um tempo muito curto de adequação e, às vezes, a mudança impacta diretamente no nosso processo. E nós, como responsáveis técnicos, profissionais capacitados, nós temos esse dever de estar ciente dessas mudanças e passar isso para a indústria de forma clara, objetiva. Por quê? Porque já pensou que um fiscal chega na tua empresa e fala mas você ainda não está seguindo o RISPOR novo? Mas você ainda não fez o processo de adequação de acordo com a IN3? Mas o seu rótulo ainda está no SIGICIF e não foi para a PGA? E você fala mas mudou? Eu não sabia. não existe mais espaço para esse tipo de profissional. Agora, o profissional é aquele que tem que estar o quê? Atualizado o tempo inteiro. E quando a gente fala de mudanças a gente fala de mudanças para a indústria e para o profissional. Para a indústria eu citei aqui quatro palavras que eu posso considerar que foram impactantes na indústria. E eu falo por experiência própria. que foi autonomia, capacitação, responsabilidade e mudança de cultura. Quando eu falo na autonomia o que é autonomia? É a capacidade de governar-se pelos seus próprios meios. Então, as empresas elas tiveram o quê? Que se adequar e aí a gente linka com a palavra capacitação de se governar, de se controlar. Mas é a raposa tomando conta do galinha? Não. Lá no Código de Defesa do Consumidor fala que o artigo 12 o fabricante, o produtor, o construtor nacional, estrangeiro e importador responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Então, ele é responsável por aquilo que ele coloca lá no mercado. Então, se o Código de Defesa do Consumidor já desde 88 já nos dava essa responsabilidade, por que o mapa tem que dizer para mim como que, né, tem que ficar dizendo ali o que está certo e o que está errado. Eu, empresa, sou responsável por isso. As legislações estão ali, por isso que o mapa atualizou grande parte delas, tem lançado novas desde 2017 para cá. Para quê? Ele diz como é que é e eu vou lá e faço. E ele vem meu destaque para ver se eu estou fazendo certo. Então, essa é a autonomia. É os meios que a empresa vai fazer o quê? Para se governar, para se controlar. Uma delas é o programa de autocontrole, certo? E a capacitação. Por que capacitação? Ela teve que contratar profissionais capacitados, ela teve que capacitar aqueles que já existiam, né? Antes, o diretor da empresa, o proprietário, ia lá no fiscal e perguntava. Mas hoje? Hoje você não tem um fiscal dentro da empresa o tempo inteiro para perguntar como que faz. você tem que buscar e o proprietário ou o dono da empresa muitas das vezes ele não está ali para isso. Ele participa, sim, mas ele tem que ter aquele profissional que diga para ele assim, olha, a legislação mudou, a portaria agora é essa, a instituição normativa agora é essa, a gente tem que fazer dessa forma. E aí é que entra vocês no mercado, entra a gente responsável técnico no mercado, certo? E responsabilidade? Quando eu falo da autonomia e da capacitação eu estou dando o quê? Responsabilidade para a indústria. Ela é responsável para aquilo que ela coloca lá no mercado. Então, aumentou aquela responsabilidade dela. Antes, essa responsabilidade era jogada para quê? Para os estados. O estado é responsável quando, na verdade, o papel do estado é o quê? verificar e aplicar as medidas punitivas. E não dizer, pegar na mão e dizer, oh, está errado, está certo, conserta ali, conserta aqui. Não. Quem tem que dizer isso é o responsável técnico, a equipe de qualidade que está dentro da empresa. Certo? E, diante disso tudo, a gente fala que na mudança de cultura tudo isso trouxe o quê? Uma forma de pensar diferente. Uma delas foi, inclusive, a participação da construção de normas. Gente, a iniciativa privada quase não participava da construção de normas. Hoje, nós temos um sistema que é o CISMEM, que é desde, se não me engano, desde julho de 2019, aonde ali você faz um cadastro e você consegue acompanhar desde o nascimento de uma construção de uma norma, o tempo que ela está para ficar ali como consulta pública, o que você pode colocar, quais as suas considerações até o surgimento dela, até a aprovação dela. Certo? Então, olha só como a iniciativa privada também ganhou espaço para poder opinar, colocar a realidade dela. Porque quantas vezes vocês me falaram assim, mas eles fazem a legislação, mas eles não sabem, eles não estão dentro da indústria, o tempo inteiro para saber. então a indústria tem que ir até o mapa e dizer, olha, a gente funciona dessa forma, essa legislação pode impactar nesse sentido. Então, hoje, apesar de parecer que a relação ela se tornou longe, não, ela estreitou, mas de forma muito mais independente. Você faz e eu fiscalizo. Certo? E nesse meio tem que ter a figura do responsável técnico, do profissional de assuntos regulatórios que precisa entender como funciona todas essas legislações que está atualizado o tempo inteiro. E quando a gente fala em indústria, a gente ainda fala de outra mudança também que está sendo muito abrangente no mercado, que é o quê? O SISB. O SISB é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Seria de Animal, que através do SUASA, ele visa o quê? Padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de seria de animal e garantir a inocuidade e a segurança de alimentos através de estados, municípios e distritos e consórcios municipais. Então, o serviço de inspeção daquele município ou daquele estado, ele vai pedir a equivalência ao mapa. Aí eu posso dizer que eu faço a inspeção equivalente ao mapa. Então, ele vai pedir essa equivalência, claro que não é só pedir, ele tem que atender alguns pré-requisitos, ter documentações, passar para auditorias e aí, tendo essa equivalência, aquele produto dele, ele vai poder indicar as indústrias que estão realizadas, registradas no seu serviço, para quê? Para que também se adequem e atendam essa equivalência e possam comercializar esses produtos de forma nacional. Porque, como a gente sabe, quem tem serviço de inspeção municipal somente dentro do município, estadual dentro do estado. E quando você tem o SISB acoplado ao serviço de inspeção estadual ou municipal, você pode fazer o comércio no Brasil todo, certo? E aí, com a ampliação do SISB, a gente teve o projeto Consim, que foi a intenção de levar o SISB através de funções municipais e atuar nesses municípios, na verdade, nas agroindústrias. Por isso que eu, como consultora, eu atuo nas agroindústrias para adequar elas dentro do seu serviço de inspeção municipal a ter um programa de autocontrole e estar capacitada para poder receber o SISB quando o seu serviço de inspeção estiver também com o SISB. Certo? E aí, falando de todas essas mudanças, a gente vem para onde? Para o profissional. Onde o profissional se insere aqui? Nessas palavras, oportunidade de atuação, responsabilidade, de capacitação e atualização. Gente, a oportunidade está aí, está batendo na porta. Eu, através desse projeto com o SISB, eu viajei em vários locais do Brasil e eu senti muita falta de profissionais capacitados para elaborar um programa de autocontrole. Uma coisa também que mudou, responsabilidade. Nós passamos a ter muito mais responsabilidade. A responsabilidade do ART ficou enorme. isso tudo por quê? Porque ele quem diz, ele que chega para o diretor da empresa, para o proprietário e fala, agora a legislação é assim, nós vamos subir dessa forma. Então, ele tem que ter muita segurança daquilo que ele fala. Certo? Então, a responsabilidade é enorme e aí eu falo para vocês, não cabe mais no mercado aquele profissional que só assina. Ou ele sabe ou ele dá lugar para quem sabe. Certo? E capacitação, ele precisa estar o tempo inteiro se capacitando, estar estudando. Eu, Cláudia, nesse tempo de experiência meu, eu faço no mínimo uns cinco a seis cursos por mês para atualizar, para eu estar sempre antenada, sabendo quais as legislações que estão mudando, o que está acontecendo. Então, tem que estar o quê? Constantemente me atualizando para que eu não deixe a peteca cair e chegue com informação errada para a empresa. Então, pessoal, é importante para o profissional estar preparado para quando essa oportunidade surgir. Aqui são fotos do trabalho do Consim, onde eu pude conhecer agroindústrias maravilhosas, com produtos maravilhosos na Bahia e em Minas. Quando eu também estava palestrando para eles sobre o que era o programa de autocontrole, aqui eu fazia na orientação para a equipe da qualidade das agroindústrias. Essa foto aqui quando eu comecei em 2008, mudou bastante. e dizer para vocês o seguinte, que as oportunidades só aparecem para quem está preparado. Então, preparem-se porque a oportunidade está adiante. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês. para a equipe. Obrigada.